TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, Edilson volta ao Grêmio Internacional, testa três volantes e ainda nesta terça-feira tem a Lafiasif pela Série Ouro de Futsal aqui em Lagiado. É agora, no Papo de Boleiro. E você tem compromisso nesta terça-feira à noite, vai torcer pela Lafiasif contra a Lafiasif pela Série Ouro de Futsal, o jogo que vai acontecer no Complexo Esportivo da Univate, jogo Bote, daqui a pouco. 20 horas? 20 horas. Chegou a hora de vencer, né, Marcio? Na temporada aí, a Lafiasif que vem no início bastante regular, tanto na Liga Nacional e estreou na Série Ouro também com derrota, então chegou a hora de conquistar a vitória aí, jogando em casa. Vem de algumas, vamos dizer assim, tá ganhando o jogo, acaba sendo empate e tudo mais, não encaixia na estreia contra o Juventude, chegou a estar ganhando por 3x0, acabou sendo a virada pro adversário e saiu de quadra com a derrota. Então agora, em casa, quem sabe a Lafiasif consegue aí sua primeira em vitória nessas duas competições que ainda não venceu, tanto na Liga quanto na Série Ouro, não sabe o que é vencer aí no time de lajado. Então 20 horas, torcedor, chegou a hora de apoiar o time da Jadense aí nessa recuperação já de início de competição. Todos os caminhos levam ao Complexo Esportivo da Univates, esperando que lá tem um pastel bom pra caramba, né? É bom. É bom com pastel, né? É bom com pastel. E além disso, um baita jogo de futsal, também, né? Também. Primeiro tu vai pelo pastel, depois tem o jogo, né? Que barba, velho, né? Se quer deixar o carro lá dentro, lembrando, tem cobrança de estacionamento. E se chegar cedinho, tem aquelas coisas dos patrocinadores e tal, sempre tem uma oportunidade pra você ganhar alguma coisa lá. Ingressos, 10 pilinha. 10 pilinha. Barbadinho. Barbadinho, né? Pra acompanhar um baita jogo de futsal, garantir a torcida pela Laf. Leva casaco, porque lá também é frio. Os Alpes. Os Alpes. Os Alpes. É uma almofadinha, né? Pra não sentar no chão, né? Também. Tem gelado lá. Tem cimento gelado. Isso aí. Então, teu compromisso às 8 da noite dessa terça-feira, Laf e Asif, pela série Ouro de Futsal, é a segunda rodada. Diogo Boti, tu gostaria do Dano Damiano, teu tipo? Não. Não? Bárbara, tá? Meu coitado. Não, não, não gostaria não. Ninguém quer o homem. Não, ninguém quer mais o homem. O jogador aí que era pra ser uma das estrelas ter explodido já há muito tempo, ter participado de Copa do Mundo e tudo mais aí, nos anos de 2002, 2003, quando teve sua ascensão aí com o Inter. Em 2010, fez aquele gol até em final de Libertadores, mas aí acabou se envolvendo em várias... A gente não sabe bem o que acontece com o jogador de futebol, porque ele não desaprende a jogar, né? Mas, realmente, a passagem depois de Damião, que saiu do Internação, já saiu em declive, vamos dizer assim, em seu desempenho, acabou passando por Santos, Cruzeiro, aí foi lá pra Europa agora. Em menos de seis meses aí, Damião tá sendo liberado pelo Betis, da Espanha, e retorna ao Brasil. Lembrando que o Damião tem um processo judicial junto ao Santos, né? Que pediu sua reintegração, o Damião entrou com recurso aí na justiça, dizendo, alegando que tinha valores a receber do clube paulista, aí ficou aquela briga toda, cláusula daqui, eliminaram dali, certo? Que o Damião se diz liberado, o Santos se diz ainda que tem que manter o vínculo do jogador. O certo é que o Damião tá retornando ao Brasil aí, à disposição de clubes, porque não tem mais clima pra ficar lá no Santos. Não, né? Já ouvi falar hoje na imprensa de São Paulo, uma possibilidade, de repente, do Corinthians, mas também acho que vai ficar só na possibilidade. É, o Corinthians tem essa questão do André, né? Que é um jogador que, depois daquele pênalti desplicente lá na eliminação do time paulista lá no Libertadores contra o Nacional, o André vem sofrendo com críticas. É titular hoje do Tite, mas é um jogador que não caiu nas graças à torcida. O André já interessou o Inter, já interessou o Grêmio. Esteve no Atlético Mineiro. Teve uma passagem muito boa pelo esporte no ano passado. É um jogador que tem mercado, apesar da idade, tem 20 e poucos anos apenas, né, o André? Não tem nem 30, nem 24, se eu não me engano, o atacante do Corinthians. Então, se o Corinthians tá assomando o Damião, seria mais pra substituição do André. Muito bem. Enquanto isso, o Internacional, que já teve o Damião, fica se organizando para o próximo fim de semana, quando volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e precisa tomar atento, né? Porque o empatezinho esse contra a Chapecoense em casa não convenceu ninguém. E o próximo jogo é só contra o São Paulo, né? E o Inter, é. O São Paulo aí que decide seu futuro amanhã, né? Traz Libertadores da América. O único jogo da quarta-feira, Atlético Mineiro e São Paulo aí. Jogo de volta das quartas de final. Jogo lá em Belo Horizonte. Um dos brasileiros cai. Só tem dois, só restaram os dois. Um time mineiro e um time paulista. Um deles já vai ficar pelo caminho amanhã. E o outro segue para as semifinais. O Sérgio com o São Paulo. O Inter vai enfrentar um São Paulo que pode ter duas realidades, né? Que a gente tava comentando ontem. Um São Paulo classificado, que mais uma vez vai apostar em time misto. Que, por sinal, já ganha do Botafogo na primeira rodada. Ou quem sabe um São Paulo motivadíssimo aí. E apostando todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro em caso de eliminação. O certo é que o Inter vai ter mudanças. Isso já tá confirmado, né? O Alisson, enfim, foi apresentado hoje lá na Roma. Já viajou, já fez exame médico. Já tá lá vivendo o clima italiano, né? Goleiro da Seleção Brasileira. O Danilo Fernandes, é o nome titular aí da camisa 1 do Internacional. Que deve ter outras mudanças. Lembrando que o Anderson tem um problema de tendinite. Para por 20 dias, até. E aí tem essa questão. O último jogo jogou o Ailo. O Inter não se achou em campo. Foi um buraco no meio campo. Agora o treinamento aí, dessa tarde, indicou o Inter com três volantes. O Anselmo, além do Danilo Fernandes, também pode estar fazendo a sua estreia. Então, treinamento de hoje de tarde. Teve o Fernando Bob, Fabinho e o Anselmo. E o Andrigo, um pouco mais adiantado. O Danilo Fernandes é o... O lenhador. Você pode falar do lenhador? É o lenhador, né? Lenhador escocesse. É bem tradicional, né? Entrar em campo, um tacap. É careca aí, né? É, não vou completar, né? É, ele que veio lá do Recife, né? Veio curtir o frio aqui. O Falcão avisou ele, né? É bom ir lá pro Inter, né? Mas tu vai sentir frio pra caramba. Ainda mais é porque tu tá indo, né? Vai curtir o que é bom pra tosse. Mas, do lado do Tricolor, se fala em Edilson. Aliás, já está acertado o retorno de Edilson. Edilson embarcou ontem em Porto Alegre. Ele usa o exame médico hoje. A tendência é que seja apresentado ainda nessa semana o retorno do Edilson. Que já jogou aqui em Porto Alegre. Jogou nos anos 2010 e 2012. Estava naquele último título do Grêmio, o gauchão de 2010. Levantou a taça, lateral direito. E agora retorna depois de passagem por Botafogo, passagem pela Europa. E acabou indo pro Corinthians, saindo de Inacabou. Teve um início muito bom. Tava naquele elenco campeão do ano passado, do Campeonato Brasileiro. Mas acabou perdendo espaço em virtude de brigas internas. Então, Edilson tá de volta ao Grêmio. É um lateral que chega... O Grêmio não conseguia apostar. Apostou errado, vamos dizer assim, né? O Arce Oliveira, jogador trazido por empréstimo do Chelsea. Não conseguiu aí mostrar suas qualidades na lateral direita do Grêmio. E o menino Wesley ainda é um jogador que tem muito a evoluir. É garoto e tudo mais. Também não conseguiu se firmar na posição. Então, Edilson chega com o status aí de titular. Pra disputar essa posição lá do lado direito da defesa do Grêmio. O próximo compromisso do Grêmio é contra o Flamengo, né? Flamengo na arena. Jogo de casa. O Flamengo tem o jagueiro Wallace aí que interessa ao Grêmio. O Grêmio também articula essa contratação. O Grêmio gosta desse nome, né? Porque tem sempre um Wallace na roda. Tem sempre, né? Tem o Wallace volante, tem o Wallace livreiro lateral. Agora pode ser o Wallace zagueiro, né? O Wallace foi o capitão do Flamengo no ano passado. Acabou também perdendo espaço lá por rixas disciplinares e tudo mais. É um jogador que interessa ao Grêmio, mas não deve ser barato se o Grêmio quiser tirar ele de jogador do Flamengo. Ele já não interessa mais ao elenco rubro-negro. Está afastado até, mas o Flamengo não aceita liberar de graça. Bom, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal não colaborou em nada para fazer a média de gol. Aliás, colaborou para estragar, né? 1,4, a média é um papelão de rubro. Foi poucos gols, né? A média histórica é 2,6, 2,7. É, a gente até na matéria do informativo de sábado que a gente apresentou o Brasileirão, a média é 2,48 na história do Brasileirão. Realmente, essa média é um pouco baixa. O Palmeiras só foi, fez 4 no Atlético Paranaense, mas o resto dos jogos foi bem maravilhoso. O Santinha também fez alguma coisa. Também, o Santinha fez 4x1 também no Vitória. É, foi um jogo de sessão, assim, realmente. A primeira rodada que os artilheiros andaram embaixo. É, é isso aí, vamos lá. Joguinho virtual lá, eu me quebrei. Quebrou. Os atacantes não vão marcar nada. Nada, sério. Não rolou nada. Estou como um cartório e cinco semanas. Não, não, não. Deus do livro, né? O cara bota ali Sacha, Vitinho, bota... Botei o goleiro do ar, Marcelo Grói foi bem também, mas tipo, o resto dos caras ali, pelo amor de Deus. Tá bom. Bom, enquanto isso, nós temos rodada nessa terça-feira. Não é só de noite de futsal. Além de futsal, nós temos muito futebol, Diogo. Nós temos aí o primeiro jogo, né? Lembrando que as definições da Libertadores acontecem nessa quarta e quinta. Mas hoje acontece o primeiro jogo da última partida que não tinha acontecido nas quartas de final. Às 21h45, o Independiente Del Valle recebe o Pumas aí. Na primeira partida, semana que vem tem outro confronto lá no México. Então, um jogo único para a Libertadores. Nessa noite também tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dois jogos. Às 19h15, portanto, já começou Bragantino do Verdense. E às 21h30 o Náutico recebe o Vila Nova. E na Copa do Brasil também tem jogo. O Ceará enfrentando o Joivir, também 19h15. E mesmo horário para Operário e Paysandu. É lógico, o Louverdense, para vingar o Lajadense, vai empacotar o Bragantino. Louverdense. Alguém que está vendo isso aí, manda uma camisa do Louverdense. Porque eu parei de fazer o programa só com camisa do Louverdense. Nem vai lavar a camisa. É verdade. É uma camisa do Louverdense. Eu até falo Louverdense, que nem eles falam lá. O cara não vai te mandar a camisa desse jeito. É de carinho, Louverdense. É de carinho, tá certo. Bom, esses são os compromissos dessa noite, Jogo Bote, com muita bola rolando. É, a Laf principalmente é o nosso compromisso mais sério, né? A Laf que jogou aqui em Lajado, dá tempo ainda de correr para o complexo da Univates. Jogo bom aí contra a Cifre. A Cifre foi uma pedra no calçado da Laf o ano passado. A gente aguarda que esse ano, de repente, a Laf possa ter uma superioridade. O time da Laf é bom, já pude presenciar em duas ocasiões aí. O time da Lajado é um time bastante ofensivo. Sempre com o Giba tenta montar as equipes bastante força, de forte marcação e que tenham criatividade no ataque. Tem o Rafinha, que veio da SAF de Santa Cruz, que é um baita de um pivô. Vale a pena conferir esse novo time da Laf aí. Boa oportunidade hoje à noite. Eu acho que ninguém mais assiste Fórmula 1. Mas tu assististe? Claro que não, né? Aquela barbeiragem dos dois, da Willian. Os dois da Mercedes. Mercedes, não eles. Isso, Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. Exatamente. Líder e vice-líder do campeonato. Eles não se gostam, né? Não. Eles são da mesma equipe, mas eles têm uma rixa ali. O Lewis Hamilton atual campeão. O Nico Rosberg hoje que lidera essa temporada. Ganhou 4 de 5, né? Agora é 6, né? Ganhou 4 de 6. É, isso aí. Contando a última da última temporada. 27 vitórias ali, 25. Vem embaladíssimo, assim. Acabou na primeira curva aí. Caiu no colo do pessoal da RBR. A vitória. E um piá, né? 18 anos. Jôsio Vestap, né? Entrou. Max Vestap. O Jôsio é o pai dele. É isso aí. Entrou pra história como o mais jovem vencedor. O mais jovem vencedor da Fórmula 1. Bacana. Isso aí. Ninguém mais assiste, mas enfim, a gente conta um pouquinho aqui do que tá acontecendo. Vamos torcer pra Laf. Amanhã a gente traz o resultado da Laf. E aí vamos falar de Libertadores da América, porque tem São Paulo e Atlético. o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro de São Paulo. O jogo que vai acontecer no Independência. Independência, independência, independência. Muito bem. Até amanhã. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.